Preciso confiar nas palavras do Mestre Ele veio e venceu E o próximo a vencer aqui pode ser eu Tão triste é o homem que confia em seu próprio braço Senhor, enquanto eu viver Estarei no seu abraço Eu vou ouvir tuas palavras e confiar delas Expulsarei o mal com minha fé Caminharei sobre as palavras que disser Se eu confiar nas palavras do Salvador Não importa o que o homem falou Se por acaso me diminuiu Foram só palavras, não me definiu Quem me chamou de filho foi o Criador Quem disse que eu podia ir sobre a morte e triunfou Foi ele quem me chamou Se eu confiar nas palavras do Salvador Não importa o que o homem falou Se por acaso me diminuiu Foram só palavras, não me definiu Quem me chamou de filho foi o Criador Quem disse que eu podia ir sobre a morte e triunfou Foi ele quem me chamou Foi ele quem me chamou Tão triste é o homem que confia em seu próprio braço Senhor, enquanto eu viver Estarei no teu abraço Eu vou ouvir tuas palavras e confiar nelas Expulsarei o mal com minha fé Caminharei sobre as palavras que o Senhor disser Se eu confiar nas palavras do Salvador Não importa o que o homem falou Se por acaso me diminuiu Se por acaso me diminuiu Se por acaso me diminuiu Foram só palavras, não me definiu Quem me chamou de filho foi o Criador Quem disse que eu podia ir sobre a morte e triunfou Foi ele quem me chamou Se eu confiar nas palavras do Salvador Não importa o que o Senhor disseram Não importa o que o homem falou Se por acaso me diminuiu Se por acaso me diminuiu Foram só palavras, não me definiu Quem me chamou de filho foi o Criador Quem disse que eu podia ir sobre a morte e triunfou Foi ele quem me chamou Sobre a morte e triunfou Foi ele quem me chamou Sobre a morte e triunfou Foi ele quem me chamou Foi ele quem me chamou Foi ele quem me chamou